O desarmado Beto está jogando agora o Max. O Neto está no aquecimento há quase 10 minutos e até agora o Roy sequer conversou com ele. Recebendo aí o Sérgio Gomes. Vem com velocidade, Ziquinha passou, Sérgio Gomes foi inteligente, ele não tocou porque o Ziquinha ficou impedido. Aí ele arrumou a jogada para o Jean, devolvendo o Sérgio Gomes. No comando, boa bola para o Abedir, para o Sérgio Gomes, bateu bonito, goleço! Gol! Gol do Friburguense! Um golaço de Sérgio Gomes no Maracanã! Ele fez a jogada desde o início e além da técnica, você está revendo um chute maravilhoso. Ele foi inteligente duas vezes, em que seus companheiros ficaram impedidos e ele não tocou. Que percepção teve o Sérgio Gomes! E depois ainda com toda a confiança, acerta um chute magistral! Que golaço!